Humildemente, quando a gente chega na área, toda gatinha pede, Mr. Catra e o parceiro Rodrigo Eled. Vai, vai, vai gatinha, vem, a área VIP é nossa no bolso nota de 100. Vem, vai, vem, vai gatinha, vem, no estilo paniquete pra enfeitar o meu areia. E aí, rapaziada, fala Rodrigo, fala Lédio, como é que tá a balada hoje, hein? É, Mr. Catra, o negócio é cair pra dentro, hein? Ah, nosso camarote tá daquele jeito, sempre forte. Vem toda arrumadinha, que o papai gostar assim, me aceitando do meu jeito, sei que vai gostar de mim. Traz suas amigas, que a festa é de patrão, só fazer por merecer e vai descendo até o chão. Chão, 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 vem que vem, novinha, mostrar como é que faz. Mãozinha na cintura, vai pra frente, vem pra trás. Só se você for capaz, amor. Vai, vai, vai gatinha, vem, a área VIP é nossa no bolso nota de 100. Vai, vai, vai gatinha, vem, no estilo paniquete pra enfeitar o meu areia. Vem, pá! Que delícia! Que maravilha! É, Mr. Catra, é tudo nosso, hein? Vem toda arrumadinha, que o papai gostar assim, me aceitando do meu jeito, sei que você gosta de mim. Vem pra suas amigas, que a festa é do patrão, só fazer por merecer e vai descendo até o chão. Chão, 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 chão. Vem que vem, novinha, mostrar como é que faz. Mãozinha na cintura, vai pra frente, vem pra trás. Só se você for capaz, amor. Vai, vai, vai gatinha, vem, a área VIP é nossa no bolso nota de 100. Vai, vai, vai gatinha, vem, no estilo paniquete pra enfeitar o meu areia. Vem, vem, vai, vem, vai gatinha, vem, no estilo paniquete pra enfeitar o meu areia. Vem, vai, vai gatinha, vem, a área VIP é nossa no bolso nota de 100. Vai, vem, vai, vai, que beleza. Vem, vem, vai, vai gatinha, vem, no estilo paniquete pra enfeitar o meu areia. Tem. Meu mano, daqui pra frente é o de Zante. O bagulho é o seguinte. Fala, Mr. Catra. Cada um na sua suíte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL